E a gente vai discutir um pouco sobre a questão do voto consciente. Para isso, convidamos o cientista social, que é o Matheus Silveira, que vai estar trazendo algumas informações para a gente a respeito do assunto. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cristiane. Seja bem-vindo ao ESB Notícias e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Como primeira pergunta, professor, para a gente esclarecer melhor para o nosso telespectador, o que é o voto consciente? A gente pensar em voto consciente numa sociedade, como a que a gente vive, que tem um fluxo enorme de informações, que você tem eleições livres, limpas, democráticas, com os candidatos podendo falar livremente sobre os seus projetos, a primeira questão seria o eleitor escolher um candidato, no caso do parlamento, que representasse os seus anseios. E, para isso, ele teria que averiguar se os candidatos que já têm uma trajetória parlamentar, se a sua atuação, a sua votação, a sua conduta corresponde com os valores e com a ideologia desse eleitor. Se nenhum corresponde ou se ele analisa que um candidato novo, que quer estrear no parlamento, o parlamento, inspira maior confiança em relação à representatividade, aí seria o caso de votar nesse novo candidato, renovando o parlamento. Mas eu penso que é dessa associação entre o anseio do eleitor e aquele representante conseguindo atuar de forma fidedigna em relação ao seu eleitorado. Isso seria um fundamento importante do voto consciente, em relação, claro, ao legislativo, ao parlamento. No que concerne ao executivo, ao presidente da república, aos governadores, aí seria o caso de se analisar o que esse eleitor julga, que devem ser as prioridades na execução do orçamento, principalmente. Ou seja, você tem uma certa margem para poder aplicar o orçamento público que provém dos nossos impostos e aquele eleitor que julga que a prioridade deveria ser, por exemplo, uma contraposição que sempre é muito colocada. Investir em políticas sociais, ainda que isso possa vir a gerar algum tipo de incongruência na política econômica, gerando inflação ou potencialmente podendo gerar desemprego. Ou, ao contrário, aqueles eleitores que acreditam que é preciso haver mais disciplina fiscal, mais rigidez com a política econômica, porque se garantindo a baixa da inflação, não aumentando o desemprego, seria possível, no médio prazo, se investir em políticas sociais. Há diversas candidaturas que apresentam ao eleitorado essas leituras distintas dessa relação entre economia, orçamento público, investimentos, investimentos em políticas sociais. E como cada um prioriza um desses segmentos, aí o voto consciente também, mais uma vez, seria uma tentativa de casar essa aspiração do eleitor com aquilo que está sendo proposto. Então, de que forma, ou qual seria a forma mais eficaz que o eleitor tem de acompanhar os seus candidatos, as informações dos seus candidatos, aquilo que os candidatos defendem nas eleições? Olha, Cristiane, hoje isso é uma tarefa mais fácil, porque o fluxo de informações, sobretudo com a internet, mas também a diversidade de outros meios, como o rádio, a própria TV, uma TV como a TV UESB, que é uma TV pública, que se propõe em um horário como esse, falar de política, tentar estabelecer uma discussão com o eleitor sobre critérios que ele deve utilizar, hoje estão ao alcance da maior parte da população. Então, é possível hoje acompanhar a atuação dos homens públicos e das nossas gestoras no parlamento, no Senado, no Executivo. Então, não tem atalho. O eleitor tem que acompanhar para que ele não possa depois justificar, principalmente para si mesmo, que ele não sabia que aquele candidato, de fato, possuía um determinado comportamento, ou que aquele deputado, que aquele senador o traiu. As informações estão aí. Não tem atalho. Ele tem que ir em busca delas para poder ter aquela sensação de que está dando um voto seguro, um voto consciente, que ele sabe o que está fazendo. Há 30 anos, essas informações eram muito difíceis. Circulavam em jornais que a maior parte das famílias brasileiras não tinham acesso. Você não tinha a TV Câmara, você não tinha a TV Senado, você não tinha a TV Justiça. Enfim, a internet não existia. Era tudo mais complicado. Era, de fato, algo que se aproximava, podemos dizer, de um voto no escuro. Hoje, existem ferramentas que estão em todas as partes do cotidiano, inclusive nas conversas que as pessoas têm no cotidiano, elas são mais permeadas pela política. E isso, eu acredito que facilita muito essa tarefa, que seria, na verdade, uma obrigação do eleitor que quer exercer a sua cidadania. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, principalmente nós vivemos a chamada era das fake news. A gente sabe que circula muito pela internet, pelas redes sociais, os impactos ou, pelo menos, os suportos impactos do voto nulo, voto branco. O senhor poderia esclarecer um pouco para a gente, para o nosso telespectador, quais seriam os reais impactos, por exemplo, de uma votação onde o maior número foi de votos nulos ou votos brancos? Eles não deixam de ser um termômetro, mas também podemos colocar aí a própria recusa do eleitor de votar. A abstenção. A abstenção, branco e nulo, podemos interpretar como um termômetro importante de uma apatia que brota do eleitorado em relação às instituições. Ele olha o funcionamento das instituições, dos partidos, da grande política e ele não se identifica com nada. E aí ele radicaliza, ele simplesmente abdica de participar porque a sua descrença é tal que ele não vê sentido em anuir, em dar o seu voto que para ele, para todos nós é sagrado, para que esse sistema que ele renega subsista, continue existindo. É claro que ao conversar com um eleitor que tenha tomado essa decisão radical, pelo branco, nulo ou abstenção, provavelmente ele vai dar uma série de justificativas, mas vai circular em torno dessa descrença e dessa apatia com as instituições. Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação no WESB Notícias. A gente deixa o espaço aberto. Quando o senhor quiser voltar a trazer maiores informações a respeito do assunto, outras questões que considera relevantes. Muito obrigado. Eu agradeço pela abertura do espaço e pela riqueza do debate. Ok, obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. WESB Notícias fica por aqui. Para você uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde.